E para falar sobre essas vagas do Senai aqui de Matão, estou aqui com o coordenador pedagógico da unidade de Matão, que é o Hamilton César Luzia. Hamilton, mais uma oportunidade de aperfeiçoamento e aprimoramento profissional aqui em Matão, né? Sim, nós estamos aí com o processo seletivo para o curso técnico de fabricação mecânica para dar oportunidade para os jovens aí para que eles se preparem para o mercado de trabalho. O mercado de trabalho, com certeza, vai ter um aquecimento e esse pessoal que não tem formação não vai conseguir uma colocação. O momento é agora, né? O momento é agora. Nós estamos com o processo aberto até amanhã, até as 20 horas. Então, quem tiver interesse, procura o Senai, conhecer um pouco mais sobre o curso, talvez. A gente fala técnico de fabricação mecânica, mas muitas vezes a pessoa não sabe o que é. E o que é? Na inscrição dá para saber mais ou menos, dá para ter uma ideia, uma base? Com certeza. Em linhas gerais, é o profissional que vai trabalhar com planejamento, coordenação, controle dos processos de fabricação mecânica dentro da indústria. Atuando também na parte de projeto, até no segmento comercial é possível utilizar esse profissional que se forma no curso técnico de fabricação mecânica. De que forma? A parte comercial, para que a pessoa venda produtos, ela tem que ter o conhecimento. E esse conhecimento, essas competências, ele adquire dentro do curso. É o curso que ele forma. O leque de opções é muito grande. É de nível médio, né? É técnico de nível médio. Para que ele possa se inscrever, ele já tem que ter concluído o ensino médio ou estar cursando no mínimo o segundo ano. Porque ele acontece com o comitante, né? Finalizando o curso técnico de fabricação mecânica, ele tem que apresentar o comprovante que ele cursou o ensino médio. Qual é a duração do curso e os horários? São dois anos de curso. É um curso gratuito, não tem custo para o aluno. O horário é das 13h30 às 17h30. São dois anos de curso, é um compromisso de dois anos. Então, o candidato precisa saber que são dois anos de curso. São aulas práticas e teóricas. Aulas práticas e teóricas. A metodologia do Senai não tem como dissociar a prática da teoria. Elas acontecem de forma... acontecem juntas, né? Você está me dizendo que o ambiente que o aluno vai encontrar lá é mais ou menos um ambiente similar ao que existe hoje na indústria, né? Perfeito. O Senai, ele reproduz o ambiente que o aluno vai trabalhar no setor produtivo. Então, ele vai encontrar as máquinas, os equipamentos e quais ele vai encontrar dentro da empresa. Você falou que a pessoa tem que ter, necessariamente, ter concluído o segundo, o ensino médio, né? Agora, existe idade para fazer esse curso? As pessoas que já são mais maduras podem fazê-lo também? Não, não há idade. Não existe o limite de idade. A pessoa que concluiu há 10 anos, 15 anos, o ensino médio e quer se candidatar, não há problema. Diferente da aprendizagem industrial, que existe o limite de idade, no curso técnico não há limite de idade. É interessante também para quem já é do ramo, né? E quer fazer um curso para aperfeiçoar os conhecimentos também, né? Sim. Quem trabalha na parte operacional, principalmente, ele não detém esse conhecimento de processo, de... a parte de... softwares, né? Que o mercado mudou muito. Há 10 anos atrás, 15 anos atrás, ainda era comum os processos serem feitos em máquinas manuais. Hoje são máquinas CNC, então a pessoa precisa conhecer operação e programação de máquinas CNC. Ela vai desenhar, já não é mais na prancheta. Ela precisa deter o conhecimento do projeto nos computadores, nos softwares específicos da área. Em pouco tempo houve muita transformação, né? Muita transformação. Então, é possível que uma pessoa que já atue na área de mecânica, hoje, ela perceba que não tem mais condições de crescimento. É afasada. Ela acaba estagnando. E é uma oportunidade para quem quer crescer na área, se aprimorar. Então, eu queria só que você reforçasse aí as inscrições, né? E o processo seletivo. Perfeito. As inscrições vão até amanhã, dia 13, às 20 horas. Existe uma taxa de R$ 46,00, que é referente ao processo, né? É o custo do processo. E no dia 19, nós teremos a prova de seleção às 8 horas da manhã. O curso é gratuito? O curso é gratuito, não tem custo.